Como que eu dividi, pessoal? Divisão básica e simples. Como se você estivesse realizando um corte. Dividi parte da frente em duas partes, tá ok? Olha aqui, só vou virar ela para vocês verem. Sem segredo. Eu acho que assim, eu tenho que procurar algo que facilita e isso me facilita, tá? Eu dividi no meio e duas partes aqui na frente. E agora eu vou trabalhar toda essa parte de trás. Como que eu vou proceder, pessoal? O que eu vou me preocupar? Eu vou me preocupar em criar um contorno na nuca e aqui nas laterais. E depois eu vou vir trabalhando mechas desfiadas em transparências e diagonal deixando a sombra que eu falei para vocês que é o que vai me dar um resultado muito mais elegante no final. A Líndia está preparando o meu produto ali. Pessoal, qual produto? Premium Powder, que eu falei para vocês, os 5 óleos. Oxidante. Qual que você usa, Patrick? Pessoal, cada um tem um método de trabalho. E como eu disse para você, é importante chegar no resultado final positivo. Como que eu gosto de trabalhar no salão? Eu não tenho assistente. Você, isso. Porque você... Ah, tá. Posicionamento, beleza. Isso. Pessoal, como que eu gosto de trabalhar no salão? Eu não tenho assistente, trabalho sozinho. Tá? Tem a galera aí que tem assistente, bacana, show de bola. Como eu trabalho sozinho no salão, eu trabalho com diferentes proporções de oxidantes. Eu começo com uma força um pouco menor e conforme eu vou preparando esse cabelo e vou precisando preparar mais produtos, eu vou aumentando a força do meu oxidante. O que isso significa para mim e para o cabelo? Aonde eu estiver começando aqui, o produto, o cabelo, ele vai ficar mais exposto no produto por mais tempo. Porém, a velocidade é um pouco menor. Lembrando que todos os nossos oxidantes, juntamente com o pó descolorante, clareia até 9 tons. Porém, o que diferencia um do outro? A velocidade, tá? Então aqui o produto, ele vai clarear, porém ele vai ficar um tempo maior, mas como a força é menor, eu não preciso ficar me preocupando tanto, tá? Conforme eu for confeccionando esse cabelo, a força eu vou aumentando e finalizo com uma força maior. Quando eu começo a fazer a retirada dos páspéis e vou para o enxágue, eu sem medo de ser feliz, começo aqui na nuca, vou retirando até chegar na frente e o resultado de clareamento é igual tanto da nuca, quanto no meio, quanto aqui na frente. Bacana? Perfeito. Isso é interessante dizer, né, Patrick? Porque realmente, quando você trabalha sozinho, por mais que você tenha a prática de fazer com agilidade, até porque hoje aqui você tá fazendo um pouco mais devagar, porque você vai mostrar detalhadamente qual é o trabalho que você tá fazendo. Sim. E no salão, automaticamente, você faz até um pouco mais rápido. Mas tem pessoas que realmente trabalham sem assistente, sem auxiliar e tem essa dificuldade, né, de aplicar, usar uma força só do oxidante e aí quando chega no final, embaixo tá branco demais, perdeu já esse fundo de clareamento e aí o trabalho é maior pra poder fazer a correção. Bacana. Deli, queria falar algo que é bem interessante. Patrick, qual que é a proporção que você usa? Qual que é a proporção que você usa? Pessoal, você pode trabalhar na proporção que você quiser. Desde 1x1 até 1x5 se você quiser. O que vai diferenciar é o quê? A consistência da massa e a melhor textura pro trabalho que você vai tá realizando. Por exemplo, se você quiser trabalhar uma mecha free hands, que é uma mecha onde você não vai colocar papel e vai deixar as mechas soltas, eu gosto de trabalhar esse cabelo com uma textura mais firme. Como eu vou trabalhar trabalhando com papel, eu gosto dessa textura aqui. Ela não é nem mole demais e nem consistente demais. Fica bem cremosa, né? Bem cremosa. Na verdade, ele se torna um creme clareador. Isso. E a Aline preparou pra mim e ela preparou na proporção 1x3, tá? E vou começar trabalhando com 20 volumes e conforme terminar essa massa, vou dar um toque pra ela, ela vai começar a preparar na volumagem um pouquinho maior e assim gradativamente. Perfeito. Olha aí, ó, pra quem tem receio, né, de trabalhar com volumagem. Não, eu só trabalho, só quero trabalhar 1x1 porque vai alterar a força do produto. Isso aí não tem nada a ver, né, Patrick? Pode trabalhar com 1x3, 1x5, a medida não vai interferir na ação do produto. Sim. Pessoal, uma dica bacana é isso aqui, ó. Geralmente o contorno, na maioria das clientes, ela tem todo esse contorno, alguns fiozinhos curtinhos. Esse fiozinho, ele se dá porque tá em crescimento. Geralmente quando a cliente, ela prende o cabelo, e a maioria delas fazem isso, infelizmente, ela cria essa tração e todo esse contorno da cabeça acaba ficando com os fiozinhos mais curtinhos. Eu não gosto de clarear esses fiozinhos. Por quê? Uma que são fiozinhos novos, que estão nascendo agora, então o coitadinho nem acabou de nascer e já vai passar por um clareamento. Não curto. Sem falar que o efeito de resultado final também não é bacana. Por quê? Quando eu clareio esse fiozinho curtinho aqui, a sensação que eu tenho depois, e a cliente tem também, é que o cabelo quebrou. Na verdade o cabelo não quebrou, você clareou um cabelo que estava pequenininho, mas visualmente falando, a sensação que se dá é que o cabelo foi quebrado. Então preserve eles, tá? Tire eles e não os clareie. Desfiado, pessoal. Procure trabalhar o desfiado numa linha, onde fique fácil de você desembarassar esse cabelo depois. Percebe que eu levei a mecha e se eu quiser trazer novamente, eu consigo? Quando você fica trabalhando com muito movimento, você acaba iniciando demais esse cabelo. E na hora de você desembarassar, fica muito mais difícil. Pessoal, lembra que eu falei que eu não trabalho com assistente? Na verdade eu tenho dois. Tá aqui, ó. Eu tenho duas presilhas, que eu ganhei até de um amigo meu que faz parte da equipe técnica, o Reginaldo Faria. Valeu, Reginaldo. Ó, Regis. Participação do Reginaldo Faria é essa aqui. E como que eu trabalho, pessoal? Quando eu trabalho com o desfiado, eu levo o desfiado até lá na raiz, empurro com uma. Tá vendo que vai ficar alguns cabelinhos aqui próximo à raiz? Às vezes esse cabelinho me atrapalha na hora da aplicação. Eu venho com a outra presilha e seguro eles ali. Olha só, que prático. Gostei disso, viu? Você vê como cada um tem uma forma de apresentar um trabalho que vai criando novas possibilidades para cada um executar no seu salão, né? Bem bacana. Gosto de trabalhar com papel alumínio. Independente do material que você usa, eu acho que, tipo assim, o papel, se é de alumínio ou tem uns papéis mais sofisticados hoje, é questão de gosto, tá? O importante, como eu disse para você, é o resultado final depois no final. Pessoal, aqui, como eu estou fazendo o contorno, eu vou aproximar o meu produto até próximo à raiz. Lembrando que, na hora que eu aplico o produto, eu procuro ele trabalhar de uma forma mais, como que eu posso dizer, mais delicada, mais sensível, sem grandes depósitos, para mim não criar uma marcação próxima à raiz. Quando eu venho aqui, eu tiro essa presilha e com o próprio pincel eu acabo criando um esfumado ali na raiz. Isso vai me facilitar o quê? Um cabelo com um fundo de clareamento muito mais uniforme, sem aquela raiz vibrando demais. Quando o iriçado meu fazer a junção com o cabelo clareado, eu vou esfumar esse cabelo só por uma questão de acabamento. Mas a aplicação, ela é mais do que a metade do serviço em termos de resultado final. Quando você faz uma aplicação bem feita, você vem com o esfumado de raiz, não para fazer correção, e sim para dar acabamento. Muitas pessoas pensam que, ó, separo aqui o cabelinho, levo até a raiz, prendo com a minha primeira ajudante e venho aqui e travo com a segunda. Muitas pessoas pensam que esfumado de raiz é para corrigir imperfeição. Pessoal, não é. Esfumado de raiz é para você dar acabamento. Correção de mecha manchada é totalmente de esfumado. E quando eu trabalho com uma aplicação assertiva, o esfumado, ele serve só para dar acabamento. Porque o cabelo já está bonito. Não, não é. Não é. Trinta à favoura.